E falando sobre esse lance de mandar as nossas mensagens, tipo, a gente tentando fazer contato, teve uma época que, cara, foi loucura, né? Filmes do Spielberg, filme pra caramba sobre ETs vindo, a gente mandando mensagem, foi um auê aí. E tem muita gente que fala assim, cara, por que a gente tá falando onde a gente tá? Vocês estão doidos? Tem uma linha de gente que fala que a gente, o ideal é ficar quieto, né? Sim, essa é até uma das possíveis soluções do paradoxo de Fermi. Vamos lá, o que é o paradoxo de Fermi? O paradoxo de Fermi é uma observação, ela é atribuída ao Fermi, mas, se eu não me engano, existem questionamentos se foi ele mesmo que iniciou o paradoxo de Fermi, sabe? Muita gente tava pensando a mesma coisa ao mesmo tempo e ficou com ele. Ficou com ele, é. E a bucha ficou com ele. Mas é basicamente essa observação de que a gente vive em um universo que deveria estar repleto de vida, só que aonde a gente olha, a gente ouve mais nada do que o mais absoluto silêncio. Então, onde tá todo mundo? Onde estão todas as civilizações inteligentes do universo? E aí existem várias possíveis respostas pro paradoxo de Fermi. Tem a hipótese do grande filtro, que a gente pode até entrar depois e tudo mais, só que a hipótese da floresta negra, ou floresta sombria, é a hipótese mais assustadora, eu diria, do ponto de vista evolutivo. Quando eu descobri, eu falei, faz todo sentido e é assustadora. Faz todo sentido e por isso eu vou ficar me enganando que ela faz muito sentido. Eu descobri faz, um ano, um ano e meio, e eu falei, cara, por que eu nunca tinha pensado nisso? Realmente, é isso. A hipótese basicamente fala, pra quem nunca foi familiar ao termo, que o motivo pelo qual a gente não ouve as civilizações inteligentes entrando em contato com a gente é porque elas não querem se mostrar pras outras possíveis civilizações predadoras. E isso entra um pouquinho em teoria dos jogos. E é bem interessante porque, de fato, eu não tenho como saber qual que é a índole de uma outra civilização inteligente. Pra todos os efeitos, eu deveria imaginar que elas têm más intenções. Nossa evolução, inclusive, os que tinham mais receio e os que atacavam antes sobreviveram, então até hoje é aí. A evolução na Terra é uma grande teoria dos jogos aplicados, por exemplo. Quem atira primeiro, ganha. E outra, gente na Terra compete por recursos limitados. Da mesma forma, pode não parecer hoje pra gente, por causa do lugar em que nós estamos, a nossa árvore tecnológica, mas tanto o Sistema Solar quanto a Galáxia também tem recursos limitados. 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 Então, o que se faz quando se tem recursos limitados? Você briga, né? Briga por eles. Entra em conflito por eles. E é baseado nessa ideia que surge a hipótese da Floresta Negra, que é basicamente uma ideia de que todas as civilizações possíveis existentes já se sacaram dessa ideia, já se sacaram, tipo, elas podem não ser agressivas. Elas podem ser a civilização mais pacífica que existe. Mas a existência de uma civilização agressiva capaz de, por exemplo, aniquilar qualquer uma que se mostre pro resto do universo, justifica o absoluto silêncio de tentar se esconder. Exato. Porque senão isso danifica e ameaça completamente. Falando pras pessoas como é a Terra e onde ela tá, a pessoa fala, cara, tô precisando dessa parada chamada água aí, que aqui a gente não tem. Vamos lá. Ah, tem uns caras que estão enchendo o saco? Mata todo mundo e traz, sei lá. Tipo, ah, que legal esse planeta Terra, rico em bismuto. É. Pô, mas eu tô precisando de mais iPhone aqui no meu planeta, viu? Exato. Foi mal, mas não queria, não é pessoal. E faz muito sentido, né, cara? Faz todo sentido. Inclusive, isso faz sentido pra nós, humanos, se a gente quiser ter essa abordagem. Se um dia a gente fizer contato com outra civilização e a gente tiver tecnologia suficiente pra ir lá, aniquilar eles, nessa linha de pensamento isso faz sentido. É. Porque a gente vai estar se precavendo de uma possível ameaça. Porque mesmo que uma civilização hoje, na árvore tecnológica deles, não seja uma ameaça, nada impede que no futuro seja. Tanto que o livro que eu tô lendo, que é o que eu tava conversando antes aqui, o problema dos três corpos, o segundo é floresta sombria, e é assim, essa civilização, ela tá com problema de recurso, ela precisa vir pra Terra, e ela demora 400 anos pra chegar até a Terra. Eles falaram assim, esses 400 anos a Terra, pela velocidade da tecnologia, vai suplantar a gente. Então a gente, se chegar lá, depois de 400 anos, a gente perde essa batalha. O que que é o plano dos caras? Parar a tecnologia, toda a pesquisa aqui. Fazer um jeito, que aí vocês tem que ler o livro pra saber, mas eles têm que estancar e estabilizar a tecnologia onde tá, pra eles chegarem aqui e ainda estarem muito mais avançados do que a gente. Porque tem isso também, isso demora 400 anos, a gente já suplantou e aí ao contrário, a gente subjuga eles. Tem até um efeito interessante relacionado a isso, que eu não lembro exatamente o nome do físico que tem o nome disso, mas quando tu manda, por exemplo, vamos supor que a gente manda uma nave pra próxima Centauri, a estrela mais próxima daqui, a nave vai demorar, vamos supor, 100 anos. Até ela chegar lá, a tecnologia aqui vai ter evoluído, que eles não vão mais ser os primeiros colonizadores de lá. Porque a gente vai ter mandado uma outra leva que vai chegar mais rápido. E da mesma forma, uma outra leva vai chegar mais rápido do que essa, até a gente chegar no limite tecnológico de velocidade da luz. Se vai um tripulante, ele chega lá e já tem um humano lá. Imagina a tua confusão se tu entra na nave pra ser a primeira pessoa a chegar em outro sistema solar, aí quando tu chega lá, tem toda... Tem gente que vai dizer, calma, tem uma alfavilha aqui. Não, chegamos, saímos faz 30 anos aqui. Isso ia ser uma coisa curiosa. Que doideira. E o progresso de pesquisa espacial acontece assim, a passos largos, então não duvidaria nada que esse é o maior cenário possível. E a outra... Aí você estava falando de uma floresta negra e as outras, quais são? Tem também a do grande filtro, de que... É raro, é muito rara a vida, é isso? É, de que provavelmente o surgimento da vida, ele é um dos grandes filtros. A ideia do grande filtro é que existem grandes barreiras no processo evolutivo de uma... Ou de vida em geral, ou de uma civilização, que impedem ela de seguir em frente, e que isso meio que... Tipo assim, se a gente não está vendo vida, é porque todas elas pararam em algum grande filtro. Exato. Alguns grandes filtros que podem ter acontecido durante a história. A grande extinção em massa do grande evento de oxidação, que foi basicamente o que permitiu que a gente vivesse, mas quase extinguiu toda a vida da Terra. Ah, é? Se eu não me engano, foi a maior das extinções em massa. 98% da vida desapareceu. Caramba. Porque as bactérias começaram a produzir oxigênio como subproduto, só que o oxigênio era tóxico para elas. Então elas morreram. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Nossa, velho. Ou outro grande filtro pode ser o domínio de tecnologia nuclear. Quem sabe as outras civilizações... Autodestruam antes de chegar em um estágio de colonização interestelar, ou uma coisa assim. Outros grandes filtros podem ser, por exemplo, uma supernova acontecendo perto, ou meteoros caindo no processo evolutivo do sistema solar. O sol se apagar, né? É, e tudo isso é... Só que até por incrível que pareça, de todas as estrelas possíveis do universo, a gente não está na mais provável para a vida existir. É? É. Tem outras muito mais prováveis. Principalmente as que duram mais tempo. Ah, tá. Se a gente pega estrelas menores, um pouco mais frias, tudo bem que a zona habitável fica mais próxima da estrela. Só que elas podem chegar, se eu não me engano, a trilhões de anos de vida. O sol vai ter alguns bilhões, se eu não estou enganado. Então uma é uma escala de 10, 100 de diferença. Então é bastante coisa. A gente não está na melhor estrela para a vida, e isso é uma coisa peculiar, se for parar para pensar. Cara, é tanta coisa... Que pode dar errado. É. Que eu estou surpreso que deu certo. Exato. E quando tu para para pensar que 4,5 bilhões de anos de evolução resultaram em nós dois, caraca, olha a merda. Até para eu estar aqui, era só o espermatozoide dar uma cotovelada no outro. Que era eu. Uma cotoveladinha assim, passar na frente, já não era eu, cara. Então é claro que a gente olha para trás, a gente vê a nossa história e não vê todas as outras possibilidades que não deram certo. Mas é assustadoramente, cara, é uma sequência de acertos para a gente chegar aqui absurdo. Para a gente, claro que os dinossauros têm uma ideia diferente sobre acertos e sorte. E até por causa do grande... 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 E até por causa do grande...